Ó gente, o livro 666 simpatias, saí agora com a foto do Tempo Girassol no fundo, é um dos livros mais vendidos Chegou a edição nova, tá lá no site www.williagirassoljunto.com.br Tá aí no vídeo, você pode entrar lá na loja e adquirir o livro 666 simpatias Que vai uma fita cruzada de Exu, tá? Vai junto com o livro Até dia 1º de janeiro, você entra e compra pelo preço acessível Estava de 80, foi para 50 reais com a fita Porque é lançamento e vai a foto ainda com cartão postal do Tempo Girassol Entre no site e adquira o nosso livro Um abraço muito a Xé para você